Com quase oito décadas de experiência, a IRANI hoje é uma das líderes na produção de papel para embalagens e embalagem de papelão ondulado no Brasil. Nosso modelo de negócio está totalmente alinhado à crescente demanda por embalagens sustentáveis. Sim, a produção da IRANI é sustentável e integrada. A maior parte da nossa matéria-prima é papel reciclado e a fibra virgem vem de florestas plantadas, gerando matéria-prima renovável. Essas florestas possuem manejo certificado e contribuem para a remoção de mais carbono da atmosfera do que emitimos com as nossas operações industriais. Usamos fontes energéticas renováveis e temos projetos de mecanismo de desenvolvimento limpo registrados na ONU, que contribuem com a diminuição da emissão de gases de efeito estufa. Nossa área florestal, que é localizada no sul do Brasil, possui uma extensão destinada à preservação da biodiversidade, com florestas nativas e formações naturais. Nossas iniciativas com foco em economia circular evitam a destinação de resíduos para aterro industrial, gerando novas cadeias de valor, emprego e renda para a comunidade local. Nossos projetos beneficiam aproximadamente 3 mil pessoas por ano e refletem nossa missão de construir relações de valor nas comunidades onde atuamos. E esse compromisso é tão consolidado que já nos rendeu mais de 45 prêmios, incluindo Great Place to Work, reconhecimento que é reflexo do nosso cuidado com as pessoas. É incrível como os produtos que consumimos podem carregar tanta história nas suas embalagens. Mais incrível ainda é saber que nosso trabalho e nossa energia estão presentes na vida de pais, mães e filhos. Estamos no dia a dia de famílias inteiras, desde o café da manhã até as compras no shopping, levando centenas de marcas para o mundo todo. Hoje, a maior parte de nossas vendas são para o mercado interno, principalmente de papéis mais resistentes, como embalagens de papelão ondulado, sacolas e sacos de papel. No total, a maior parte do faturamento da Ireni vem da produção de papelão ondulado, sendo que nesse segmento somos uma das maiores do Brasil. Nossas conquistas são resultados de uma visão estratégica consolidada, de um conselho de administração com membros independentes e de uma diretoria executiva profissional, que nos guiam para ser a melhor, a mais rentável, uma das melhores para trabalhar e estar entre as maiores empresas de papel e embalagem de papelão ondulado. Somos regidos por nosso programa de integridade e código de conduta ética, que reforçam o cumprimento das normas da empresa, das legislações e das regulamentações aplicáveis. E assim, com foco em resultados, inovação e responsabilidade ambiental e social, seguimos construindo nossa história e fazendo parte da história de milhões de famílias. Conectada ao que elas precisam, desejam e acreditam. E mesmo que muitas vezes elas nem percebam, para nós o importante é estar ali, cumprindo o papel de levar a felicidade até a vida das pessoas.